Agora são 9 horas e 50 minutos em Fortaleza, nós temos outro querido convidado no programa de hoje Eu estou falando aqui do Júlio Maciel, que é o nosso convidado O Júlio Maciel, ele vem falar sobre uma exposição, na verdade, é uma exposição que comemora os 15 anos da Galeria Vicente Leite Júlio Maciel é um artista cearense muito querido, ele iniciou nas artes em 1975 e é considerado um artista multimídia Adaptou para o teatro Não Verás País Nenhum, 1987, de Inácio de Loyola Brandão Participou de várias peças como ator, dentre elas Salve a Zebra Tupiniquim, de Geraldo Marcant 1980, Latin Lover, de Marcelo Costa, 1981, Noite Seca, de Geraldo Marcant, 1983, Oração de Fernando Arrabal, de 2002 Atualmente dirige e atua no programa Cult Pop Cult Pop.com É, Cult Pop.com, no canal de entrevista do Youtube É um artista realmente completo É assim, né? Não é, Júlio? A gente hoje tem que se adaptar para atender públicos que estão disponíveis em todas as janelas e plataformas É isso? Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Eu quero dizer que essa coisa da internet, sabe, esses novos tempos de comunicação É verdade. Faz com que a gente também se expresse em outros canais É verdade. A gente, em princípio, trabalha mais com o teatro e com as artes plásticas Mas aí você vê o vídeo, né? Invadindo as casas, invadindo a comunicação diária E a gente conhece tanta gente na cidade É verdade. Seria bom fazer essas pessoas falarem, dizerem o que tem que dizer Então surgiu o canal Cult Pop.com nesse sentido, sabe? Muito interessante. E aí nessa coisa veio o rádio também, né? Pois é. E aí você está fazendo rádio também, né? É, na realidade eu passei três anos ali na rádio do José Walter, né? É uma rádio comunitária. E isso me possibilitou agora estar com o Praciano no programa Amigos da Praça Ali no Shopping Benfica, na FM Benfica E eu quero mandar um abraço grande ao nosso querido Praciano Gosto muito dele, figura muito querida Acabou de completar 63 anos agora, semana passada Pois é. Um menino, um menino, viu? A alegria É, a alegria em pessoa, entendeu? Ativo o tempo todo E que passa alegria para as pessoas também No jeito dele de conduzir a vida profissional Adoro o Praciano Além do que ele está na gênese, assim, de muitos artistas cearenses, sabe? É verdade Gente já famosa Ele criou durante 30 anos, agora no passado, né? É verdade 30 anos atrás Ele fez um programa chamado Amigos da Praça O Show da Praça O Show da Praça O Show da Praça Júlio, a exposição que comemora os 15 anos da Galeria Vicente Leite Me fala sobre essa exposição É, essa exposição é muito importante, sabe? Porque ela marca esses 15 anos E também ela faz uma abordagem no trabalho dos artistas Muito importante aqui em Fortaleza Eu posso até declinar o nome de cada um? Sim, sim São poucos nomes Cardoso Júnior, Diego Sanga, Eduardo Eloy Maravilha A Fabiana Zeredo O Isaac Furtado, que é médico do trabalho fantástico Eu, o Júlio Maciel O Nelson Bezerra O Rian Fontelli O Vando Figueiredo E o Wilson Neto Essa mostra, né? Já possibilitou 62 exposições 309 artistas E atingiu um público de 20.490 pessoas Quer dizer, é um público bastante ativo, né? É verdade Outra coisa, a galeria, ela fica numa universidade conhecida aqui E ela tem uma conexão muito grande com as pessoas da universidade Pessoas que são formadoras de opinião Pessoas que têm um sabor pela arte, né? Vai ser agora no dia 29 É uma galeria que é referência das artes plásticas cearensas, né? Com certeza Não tem dúvida Agora, dia 29 é a exposição Dia 29, às 20 horas tem a remissagem, né? Sim Eu queria até aqui citar o nome do Dante Diniz, né? Sim Ele é o curador da mostra, é uma pessoa muito ativa também nas artes É verdade Música plástica plástica, já foi de teatro também Eu mando um abraço enorme aqui pro Dante Diniz É, e tá aí o convite É, na verdade, o endereço O endereço é ali da Washington Suárez É, Washington Suárez Na Unicet É, na Unicet Perto do fórum, perto da Unifor Ali, vizinho da Unifor, quase em frente à Unifor E o horário, o horário do... Da vernissagem Da vernissagem 20 horas 20 horas Tem um coquetel de abertura, tem uma falação, né? Os artistas estarão lá, recebendo público A presença de todos esses queridos artistas lá O meu trabalho é pontilista Mas tem pessoas que trabalham com outras técnicas, né? Pintura E tá bem diversificado, né? É uma amostra, né? Uma amostra de tudo que aconteceu durante esses 15 anos Também é um extrato do que os artistas têm feito aqui no Ceará, né? Também é um diálogo com o Salão de Abril Que também está instalado aí, né? Exatamente Além do que as pessoas que girem em torno A conversa boa que girem em torno dessa exposição Possibilita, assim, uma comunicação muito grande Entre as pessoas e os artistas É um encontro, assim, que vale muito a pena E que o público pode e deve usufruir disso Com certeza Que é o contato direto com o artista Com o seu trabalho, com a sua obra E isso é de vital importância Eu diria até um pouco mais, assim, essa questão do diálogo, né? O que os artistas têm visto, né? É verdade Porque, na realidade, o artista, ele responde ao entorno, né? O que está acontecendo no planeta O que está acontecendo no país, né? Então, os artistas têm essa necessidade de diálogo E se expressam através dos seus trabalhos, né? Então, o que você vai ver lá é esse diálogo Essa busca de conversação Esse impulso, esse estímulo para a ação humana E a diversidade de artistas dessa mostra Sem dúvida indica também Que o público que vai lá vai poder receber O retorno do que o artista está observando E receber da melhor forma possível Com arte de qualidade É muito bom isso A gente agradece muito pela sua presença aqui, Júlio E a gente deseja todo sucesso para essa mostra Porque é um momento importante De se fazer que a nossa arte possa ser divulgada e conhecida Eu que agradeço Agradeço toda a equipe Agradeço até a Verdinha A você e Marilena Um abraço a todas Obrigadíssima Olha, são agora 9 horas e 57 minutos Nós temos alô aqui para um montão de gente querida A gente quer ganhar A gente quer ganhar A gente quer ganhar